Tem muita gente de olho nas embalagens, mas será que a preocupação é com o valor nutricional dos alimentos? Eu me apego muito assim a preço e tal, mas também eu reconheço que a gente já tem algum conhecimento, né? Procura sempre aqueles alimentos que sejam mais sadios, mas no geral não costumo olhar não. Olha, eu não levava muito em consideração isso não, mas depois que eu passei a frequentar nutricionista, deu maior valor a isso. É a nossa própria saúde, né? Condição física e bem-estar. Mesmo para quem tem esse hábito de examinar detalhadamente os rótulos das embalagens, às vezes não é fácil identificar as informações. A maioria das embalagens traz aí rótulos com letras muito pequenas, difícil visualizar e também não fica muito claro em relação às informações sobre o que é valor nutricional e o que é prejudicial à saúde, por exemplo. Mudanças devem acontecer a partir de agora com a aprovação da Anvisa sobre as novas normas de exposição dos rótulos em todos os produtos alimentícios embalados. Entre as mudanças está a obrigatoriedade do rótulo nutricional na frente da embalagem, sempre com letras pretas em fundo branco. Também haverá uma lupa como símbolo que identifica alto teor de açúcares, sódio e gorduras. Esta nutricionista explica por que são importantes essas informações. Tudo vai depender de qual a sua real necessidade, né? Todas aquelas informações que atualmente vêm na tabela nutricional são importantes. A mais importante vai julgar a pessoa que está consumindo, né? A nutricionista também comenta sobre a mudança que obriga a padronizar as porções em que são feitos os cálculos nutricionais. A primeira é essa de trazer na frente do alimento algumas informações pertinentes e relacionadas à saúde. São as três, quanto ao teor de gordura saturada, né? Quanto ao teor de açúcares e quanto ao teor de sódio. Então tem que vir na frente, na parte superior do rótulo. Isso facilita a visualização, né? Facilita quem pegar um rótulo e identificar isso. E também você vai poder fazer um comparativo, né? Porque as tabelas nutricionais agora, a exigência é que todas as porções sejam padronizadas. Ou seja, todas as porções sejam por 100 ml ou 100 gramas daquele produto. O que a gente tem atualmente é porções diferentes. Então, vou citar um exemplo, um requeijão. Você pega requeijão que na tabela nutricional tem 30 gramas a porção. E você pega um outro que a porção é 20 gramas. Então como é que você vai fazer esse comparativo? A gente não vai ficar calculando na hora. Qual tem mais, qual tem menos, né? Então essa é mais uma das mudanças benéficas, né? A outra coisa é que as tabelas nutricionais e a lista de ingredientes, elas precisam estar em superfícies planas, lisas. Não pode estar na parte enrugada da embalagem, não pode estar em parte amassada. Alguma dessas regras não vão valer para embalagens menores que 100 cm², embalagens pequenas, não vai dar para seguir isso. E uma outra coisa é a cor. A tabela nutricional agora precisa ter fundo branco e letra preta, justamente para facilitar isso. As novas regras entram em vigor 24 meses depois da publicação no Diário da União. Fabricantes terão prazo para se adaptar às mudanças. Mas o consumidor já deve ficar atento sobre o que levar para casa, de acordo com o que está descrito nos rótulos. Eu sempre peço, né? Eu sempre oriento aos pacientes e aos consumidores, aos meus clientes, que olhem sempre, antes da tabela nutricional, olhem a lista de ingredientes, né? Inclusive, na nova legislação, uma das exigências é que a lista de ingredientes, ela venha perto da lista da tabela de informação nutricional. Então, isso é muito legal, porque assim, não adianta você saber qual é o carboidrato, qual é o lipídio que tem ali dentro, qual é o teor de sódio, se você não sabe qual é o conteúdo daquilo. Às vezes tem algum ingrediente, realmente, que é muito prejudicial, que é cancerígeno, né? Que a ordem dos ingredientes, da lista de ingredientes, significa a ordem decrescente, em quantitativo. Então, quem vem primeiro tem mais. Então, é muito legal você visualizar essa lista de ingredientes, né? Para saber qual é o conteúdo. Ah, eu estou comprando uma batata congelada. Será que o primeiro ingrediente dela é realmente batata? Então, vale a pena o consumidor ter esse olhar crítico, né? Se realmente aquele produto é o que ele diz, é o que a embalagem dele diz que é. A Anvisa autorizou as mudanças de modo que fique mais visível para o consumidor. É importante, né? É porque, às vezes, a gente vai incomodar uma pessoa. Mas se ele vai ficar melhor, fica melhor para a gente, porque a gente se torna independente. Realmente, é tudo miúdo e meio confuso, né? Se ficar melhor, vai ser bom. A gente precisa muito se conscientizar para sempre procurar pegar um produto que faça menos mal.